Alteração em nossa programação. Atendendo as centenas de pedidos que chegaram a esta emissora, resolvemos passar para as quatro horas da tarde o programa Momentos da Criança. Este programa era anteriormente apresentado às duas da madrugada. Vai ver por causa do horário, uma pequena audiência. Atenção! Numa oferta do lombrigueiro Javai, as principais atrações de nossa programação de amanhã. Às oito horas... Hora da infância, num patrocínio da Cachaça Quatro Tumbo. Às oito e meia... Momentos poéticos de poesia, numa gentil e acariciante gentileza dos supositórios Boa Viagem. Às nove horas... Receitas para o seu almoço, num oferecimento garboso do furo dante corispo, uma dose e a todo risco. Poesia! De leite no ar... Canções sem blá-blá.